Fala galera, aqui é o irmão Ló Santana do Paixão por Corrida, você que tem, você que faz longões, corre maratona, outra maratona, quero trazer agora um material agora que é a mochila de ir da atração, pra você quando sai pra fazer suas corridas, levar seus materiais, suas chaves, seu celular, seu boné, quero mostrar pra você algumas coisas que tem nessa mochila aqui, essa mochila é muito especial porque ela vem com ela vem com uma bombinha que você pode encher dois litros de água, você pode levar água de coco, você pode levar isotônico, suprimento, isso aqui você vai, aqui atrás ela também tem umas barrinhas pra você mostrar ela, pra você colocar ela, apertar, ela também tem um suporte aqui pra você colocar barra de cereais, ela tem aqui pra você colocar outras coisas, ela tem uma infinidade de coisa que você pode usar pra você sair pra fazer as suas corridas diariamente, não perca, aqui ó, ó, você enche de água e na corrida você vai tomando isso aqui, vai tomando isso aqui, então aí ó, uma boa dica, corrida de ir da atração, aqui está a marca, só você entrar no site, só você entrar no site e adquirir uma pra você, eu vou adquirir essa aí por cento e... foi cento e noventa e nove reais se você for comprar mais barato, ela não vai vir com isso aqui, vai vir só com a mochila, aí você tem que comprar essa aqui separado e aí, fica aí uma dica pra você que gosta de fazer seus treinos e não gosta de ficar levando nada na mão fica aí a mochila de ir da atração uma grande dica até a próxima e aí e aí Obrigado.